Esta foi uma experiência desastrosa que eu tive com o arquiteto. Agora vou contar uma experiência bem sucedida. E na sequência do curso, vamos seguir com essa linha. Vou contar uma experiência desastrosa com o advogado, depois bem sucedida. E assim com os diversos profissionais. Para quê? Para que você não repita as desastrosas.